Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, você acompanha em nosso programa de hoje Os Melhores Momentos da Derrota do Vila Nova para o Boa Esporte do Estádio Municipal Castor Cifuentes A entrevista coletiva do técnico Ito Roque vai estar conosco também, Marcelo Tchê E vamos falar já do jogo clássico da próxima quinta-feira, Leão enfrentando o Galo aqui em Nova Lima E claro, em nosso programa de hoje, a participação de Gabriel Nogueira, Rodrigo Ferreira e José Raimundo, o Leão Maluco O Vila Nova com todas as informações aqui hoje no Banquete Esporte que já está começando Boa noite, torcedor titular, estamos começando o nosso programa desta segundona E você aí de casa já pode participar conosco, enviar a sua mensagem Número novo hoje, hein? Anote aí, 99955-8285 99955-8285 Participe conosco, envie a sua mensagem, o WhatsApp é liberado E claro, também liberado para a gente aqui, a nossa fanpage Entre nosso Facebook, facebook.com.br tvbanqueta Hoje em nosso programa, como eu disse, em nossa escalada Todas as informações, infelizmente, da derrota e Vila Nova vence mais uma na competição 1x0 para o Boa Esporte Tem a palavra do técnico Ituró, tentando explicar esta derrota do Leão do Bonfim Vamos conversar com o Marcelo Tchê e muito mais sobre esta derrota vila novense Ontem no estádio municipal Castor Cifuentes E já vamos falar sobre o grande jogo de quinta-feira O Atlético retornando, voltando a jogar aqui em Nova Lima Há muito tempo não se via um time de BH atuar aqui em nossa cidade E volta o grande clássico Vila Nova e Atlético na quinta-feira No estádio municipal Castor Cifuentes Tudo isso e muito mais em nosso programa desta segunda que está apenas começando Mas vamos conversar com as feras conosco, já presente em nosso estúdio Nesta segunda, Gabriel Nogueira já está aqui com a gente Boa noite, Gabriel, você que transmitiu a partida de ontem do Vila O que faltou para o Vila Nova na sua visão, claro, além dos gols Boa noite, Roger Luiz, boa noite telespectador da TV Banqueta Boa noite ao nosso GC, ao nosso Eli Aqui o Zé Raimundo, que foi comentarista da jornada ontem E o nosso grande repórter em cima do lance Rodrigo Ferreira O Big Boss também está nos acompanhando O Big Boss está nos acompanhando Quinta-feira está de volta comigo Nas cabines da TV Banca do Alçapão do Bofim Grande Freire de Sarte Ô Roger, o que acontece com o Vila? Eu falei antes de começar o Campeonato Mineiro aqui no Banqueta Esportes Que o problema do Vila se chama ligação Ontem, com todo o respeito ao Ito Roque Eu acho que o Ito foi infeliz na sua escalação A partir do momento que você entra com três volantes e três atacantes Você precisa de alguém para armar o time E não tivemos isso O Norton, que, né, desculpa a piadinha Deu um norte O Norton deu um norte para o Vila No segundo tempo O Vila conseguiu tocar mais a bola E fazer com que a bola chegasse do meio Da intermediária e próxima área ali Tem muita coisa para conversarmos hoje Vamos dar bastante opinião Tem coisa boa chegando aí Jogador chegando E eu quero dar um recado para a torcida do Vila também Durante o programa Ok, Gabriel Nogueira, sua primeira participação em nosso programa Zé Raimundo, Leão Maluco Que foi comentarista ontem da partida Já presente conosco aqui em nosso estúdio Boa noite Obrigado pela sua participação mais uma vez, Zé Raimundo Realmente o problema do Vila na sua visão até o momento É do meio campo para frente? Boa noite, Roger Boa noite, telespectadores Rodrigo Gabriel Bancada Da TV Banqueta Ô Roger É preocupante a situação do Vila Vila Nova começou muito mal o campeonato Fez uma estreia péssima Não estive lá em Tomos Mas acompanhei a jornada através da TV Banqueta E ontem foi decepcionante Eu esperava mais desse time Um time que, diferente dos anos anteriores Entrou com uma base do ano passado Uma base de 10 jogadores que permaneceram E contratou mais alguns jogadores Subiu alguns jogadores do Júnior Enfim, a expectativa que eu tinha pelo menos Ontem como convidado comentarista Era de ver o Vila Nova um pouco mais firme no jogo Um time que buscasse mais a vitória Mas não foi isso que nós assistimos, não Quem foi ao Castor Sifuentes Viu um Boa tranquilo O Boa jogou pelo resultado Sem forçar muito a barra Fez o golzinho dele E não foi incomodado em momento algum da partida Então, o Vila precisa melhorar E muito conforme disse o Gabriel Não tem ligação É um time que tem uma defesa Mais ou menos O meio de campo confuso Que marca Que perdeu todas as divididas com os jogadores do Boa Falei isso ontem durante a jornada O time do Boa é um time muito forte fisicamente O Vila não tem essa condição física E com isso perdeu todos os lances E o ataque ficou perdido Daniel Moraes ficou lá Muito marcado pela defesa do Boa Enfim O Vila teve até um pênalti a seu favor Que não foi marcado Não sei se nós temos esse lance E acho que vamos ter Vai passar daqui a pouco Onde o zagueiro do Boa levantou o pé na testa Do Paulo Vitor Foi o único lance que o Vila poderia reclamar Que o árbitro errou Na nossa opinião Não deu o pé não Mas o Vila passou longe De merecer pelo menos o empate Lamentável Rodrigo Ferreira já presente conosco também Nesta segunda-feira Rodrigo eu estava ouvindo mais cedo O Panze comentando na Transamérica Que muitos cronistas Torcedores falam assim Ah mas é apenas o segundo jogo A segunda rodada E tem que se destacar né Rodrigo Que é um campeonato de tiro curto Por um lado É ruim porque é tiro curto Por outro lado Pode ser bom e ainda é recuperável Para o Vila Nova Pois oito clubes Se classificam a próxima fase da competição Como que você analisa Você que está presente diariamente Lá no Vila Nova No campo No Alçapão do Bofim Este momento do Vila Nova E na sua visão Como os jogadores Estão respirando esse momento Principalmente a diretoria Está se lidando com essa situação Que já é infelizmente delicada Do Leão na competição Tá certo Boa noite Boa noite Roger Luiz Boa noite Gabriel Nogueira Nosso grande narrador Nosso grande Zé Raimundo Também né O Leão Maluco Que comentou o jogo ontem né Com muita propriedade E um abraço A todos os amigos e amigas Da TV Banqueta Que nos acompanham No Banqueta Esporte Realmente Coincidentemente O time do Vila Nova Assim como no ano passado Perdeu os dois primeiros jogos No ano passado O Vila perdeu Na estreia contra o Cruzeiro Perdeu contra a Caldense Também lá em Poços de Caldas E nesse ano Novamente Duas derrotas seguidas No início do campeonato Quer dizer O sinal de alerta Já Fica ligado E fez com que a diretoria Do Vila Agisse rápido Depois do jogo de ontem A diretoria se reuniu Ficou até altas horas Lá se reunida Com o presidente Doutor Márcio Cirinho Alberto Bruno Sarte Doutor Wilson E sentir realmente A necessidade De reforços Por isso O Vila já contratou Três jogadores Nós vamos passar O nome Para os reforços Que vão chegar Amanhã Já E quem sabe Até poder jogar Até na Entrar em condições de jogo Na quinta-feira No clássico contra o Atlético Já já vamos falar O nome desses jogadores Que estão chegando E Os jogadores Já se reapresentaram Hoje Não houve moleza Não houve descanso Nem se pode Mas O Alberto Simão Reuniu com os jogadores Hoje A comissão técnica Também Os próprios jogadores Antes reuniram Também E sentiram que Algo precisa mudar O Vila precisa se recuperar Enquanto há tempo É um campeonato Que tira o curto Realmente Mas classificam oito Então há esperança ainda Que o Vila precise De uma reação Imediata É Nós vamos falar muito Sobre o Vila Nova Durante o nosso programa Você de casa Fique ligado Boletim do Vila Chegando com o nosso Rodrigo Ferreira Trazendo as informações Do Leão pra você Olha o Boletim do Leão aí Boletim do Leão Apoio cultural Posto Petrolim Seu carro merece um combustível Com a garantia da qualidade Shell Em Nova Lima A Shell está presente No Posto Petrolim Na Praça do Senai Associação Comercial E Empresarial de Nova Lima Buscando soluções Para o desenvolvimento E o crescimento Do comércio local JR Transporte Transporte e locação De máquinas e equipamentos Para a sua obra Aterro e desaterro Leco Distribuidora A distribuidora De bebidas mais completa De Nova Lima Agora com diversos tipos De cortes de carnes E bebidas destiladas Number One Chegue na frente Com o inglês da Number One A melhor escola de inglês De Nova Lima Hipercarnes Carnes selecionadas Com o rígido controle De qualidade A melhor carne de Nova Lima É no Bom Fim Vereador José Guedes Sempre ao lado Do Vila Nova E o Vila Nova Jogando diante De seus torcedores Acabou sendo derrotado Por 1 a 0 Para a equipe do Boa De Varginha Foi a segunda derrota Do Leão do Bom Fim Em dois jogos No Campeonato Mineiro E o jogo começou Com o Boa Tentando surpreender O goleiro Renan O time de Varginha Detinha as rédeas Da partida E aos cinco minutos Depois de uma bola Cruzada na área Nequinha recebeu a sobra Mas entregou de bandeja Nos pés de Cristiano Que finalizou o rasteiro No canto Fazendo Boa 1 a 0 A equipe Boveta Tentava ampliar E o Vila Deu uma resposta Com o volante Ceará Que sempre arriscava De fora da área Mas era o Boa Que chegava Com mais perigo Ao gol No início do segundo tempo A Coruja Quase surpreendeu Novamente Neste lance O goleiro Renan Contou Duas vezes Com a sorte O Leão do Bonfim Se organizou E Marzagão Causou um suspiro Dos torcedores Neste chute A luta Não foi suficiente E o jogo Terminou Vila Nova 0 Boa Esporte 1 O técnico Ito Roque Analisa pra gente Como foi Nesse jogo do Vila A derrota De 1 a 0 Na segunda etapa A equipe nossa Sobressaiu Sobre o adversário Mas eu costumo dizer Que futebol é detalhe Mais uma vez Tomamos um gol bobo No início do jogo Tivemos o jogo todo Pra Pra fazer a situação De empate E posteriormente Fazer a virada Não conseguimos Cria muito pouco Principalmente na primeira etapa No segundo tempo Melhorou Principalmente No setor De chegar um pouquinho mais Pelas beiradas do campo Pute de um lado Nequinha E depois o Dudu Pelo lado direito Nós até conseguimos Chegar pela beirada do campo Mas faltou ser um pouquinho Mais agressivo Um pouquinho mais incisivo Pra que a gente pudesse Converter em gols E a torcida do Vila Protestou bastante No final do jogo Cobrando Mais determinação De seus jogadores Mais empenho A diretoria do Vila Saiu Sem dar Entrevista O que se espera É que o Vila Possa reforçar Mais ainda A sua equipe O técnico do Roque Mesmo Confidenciou Que o Vila Precisa De mais reforços Jogadores do Vila Já se reapresentaram Nesta segunda-feira Aos trabalhos Já avisando O jogo Quanto o Atlético Na próxima quinta-feira Seis e meia Exatamente Dezoito e trinta É o horário Do jogo Desse clássico É o Vila Buscando a reabilitação Rodrigo Ferreira Com o boletim Do Leão Boletim do Leão Apoio cultural Posto Petrolim Seu carro merece Um combustível Com a garantia Da qualidade Shell Em Nova Lima A Shell está presente No Posto Petrolim Na Praça do Senai Associação Comercial E Empresarial De Nova Lima Buscando soluções Para o desenvolvimento E o crescimento Do comércio local JR Transporte Transporte e locação De máquinas e equipamentos Para a sua obra Aterro e desaterro Leco Distribuidora A distribuidora De bebidas Mais completa De Nova Lima Agora com diversos tipos De cortes de carnes E bebidas destiladas Number One Chegue na frente Com o inglês Da Number One A melhor escola De inglês De Nova Lima Hipercarnes Carnes selecionadas Com o rígido controle De qualidade A melhor carne De Nova Lima É no Bom Fim Vereador José Guedes Sempre ao lado Do Vila Nova Tá aí É preocupante O campeonato É muito difícil Conforme você citou No início São onze partidas Só É um campeonato De tiro muito curto Você perde duas Daqui a pouco Você perde três e quatro Que o Vila Tá perigando Porque vai pegar um time Alternativo do Atlético Que é O Atlético Então é difícil O Vila Nós não podemos criar a ilusão Que o Vila vai vencer Essa partida Pode vencer É claro que pode Futebol Tá aí mostrando Todo dia Que As surpresas Acontecem Mas eu acho difícil E acho que o Berlândia É um adversário Dificílimo Viu Roger É um adversário Que perdeu Na primeira rodada Em casa Pra URT Parece Sim Mas se recuperou Muito bem Lá contra o Tupim Jujifora Goleou Vai enfrentar Aí o Cruzeiro No meio de semana Na quarta-feira Isso mesmo Mas é uma equipe forte Então o Vila Vai ter uma dificuldade Muito grande Tomara que Eu esteja enganado Mas acho Uma sequência Complicadíssima Sem considerar O que o Gabriel Acabou de Nos Lembrar Ainda tem o jogo Do Tupi Na outra quarta-feira Que vem No desespero E pode ser um jogo De seis pontos Exatamente Lembrando que o Tupi Ainda não estreou O Kaije E Tchou E Zilanova Os dois jogadores Não estrearam Não estrearam ainda Eu posso queimar minha língua Mânico Aí é correr Para não cair Nós estamos falando De classificar oito É muito bom Classificar oito É entusiasmante Todo mundo tem chance Mas temos que pensar No rebaixamento Porque vão ser rebaixados As duas equipes E o Villa Não pode Como ele não pontuou Ainda E os dois lanternas É o Tupi Porque levou mais gols E o Democrata Democrata Que também levou mais gols Mas ambos Já enfrentaram Atlético e Cruzeiro O Villa Não E o Villa Nova Vai enfrentar O Atlético Então É muito preocupante Tomara que o Villa Se acerte Que o Ito Roque Dê um padrão Diferente Para o time O time precisa jogar De uma forma Melhor do que está jogando É Precisa arrumar A casa Né E o Villa Precisa nesses dois jogos Aí Roger No mínimo Conseguir dois pontos Para ele poder respirar Só registrar A participação Dos telespectadores Aqui O Cleitão está falando Nós somos uma torcida Apaixonada Parabéns por toda a bancada E quinta Estaremos com o Leão É Queremos falar Da volta do Leão Fale da volta Do Leozinho Manda um abraço Para o Bruno O Rodrigo vai falar O Leozinho Que é o nome mais comentado Daqui a pouco Vamos falar Das contratações Suas participações Continue participando Pelo WhatsApp Na TV Banqueta 999558285 E esse número Você lembra, né? Tem como esquecer Nós vamos agora Então Os melhores momentos Da partida do Villa Nova Ontem Infelizmente A derrota No estádio municipal Castor Cipoetes 1 a 0 O boa em cima do Leão Solta aí, titular Começou com boa Na frente Quase surpreendendo O goleiro Renan O Neozinho No início do jogo O boa começou Muito melhor Nessa reunião No jogo É, conforme eu disse O boa não foi incomodado Em momento nenhum Da partida O boa foi soberano Nos 90 minutos Do jogo O Villa Não conseguiu incomodar Foram bolas alçadas O tempo inteiro O Villa Não teve uma jogada É o lance do gol Uma falha do Netinha Que é um cara Que é um cara tão atencioso Na marcação E o pessoal falando Que o gol foi a falha Do Renan Mas no meu modo De ver Lógico É uma bola Que dava pra defender Mas eu acho Que a bola Deu uma quicada Que matou ele Na hora do chute O Renan É um grande goleiro Salvou o Villa Muitas vezes Tem crédito Então a torcida Era o momento Da torcida apoiar o goleiro É, e eu quero dar um recado Aqui pra torcida do Villa Nova Eu acho que nenhum jogador Nem eu como Narrador O Zé Comentarista O Roger também O Rodrigo Repórter Nós Torcedor xingar a gente Nós não temos direito De Questionar É O A pessoa Porque quem lida com o futebol É preciso ter paciência Tá lidando com paixão É Eu tenho certeza Que o Renan Ele tava num Um dia de estresse Porque é uma grande pessoa É um profissional Que ele é totalmente comprometido É um cara Que não apresenta Problemas de disciplina É um cara Família E Eu tenho certeza Que não tava num dia legal A torcida pegou no pé Ele foi Xingou a torcida também Eu soube que ele xingou a torcida Mas ô gente É um cara Que a gente tem que abraçar Sabe por quê? Ano passado Muitos jogos Jogos da Série D Ele colocou o Vila É verdade Ao lado do Rafael O zagueiro Num bom patamar Na Série D Em tombos gente Eu tô falando com vocês O Vila não perdeu De 4 a 0 Porque esse cara Tava no gol E ontem O jogo não foi Televisionado Perdeu de 4 a 0 Porque o Rodrigo Tava lá Foram perdendo Mas não foi defesa Simples Operou milagre Então É E outro detalhe Ontem Não houve falha do Renan No gol A falha foi do Nequinha Foi uma falha Normal de acontecer Mas aconteceu E foi do Nequinha Não houve erro Do Renan E o que a torcida Chiou Foram duas bolas Que ele devolveu E devolveu De maneira errada E a torcida Então pegou no pé Porque o time Tava mal O time tava mal E o goleiro Acabou pagando o pato E outras Mas não tem sentido É um bom goleiro E não foi ontem Não teve culpa nenhuma Além dessa falha Que vocês citaram aí Do Nequinha Infelizmente entregou a bola É um grande jogador Mas falhou nesta questão Qual outra falha Que vocês perceberam Na equipe do Vila Nova ontem Ou alguma posição Que não funcionou novamente Nesta derrota A principal falha Ontem foi do Ito Roque Respeito demais o Ito Converso com ele sempre Quando eu estou Nos jogos do Vila Nova Mas aqui a gente analisa O trabalho É um bom técnico Fez um grande trabalho Na série D Um técnico que é Requisitado Inclusive Para o segundo semestre De grandes times de São Paulo Que vão disputar A segunda divisão Mas a gente tem que ser sincero Ontem o Ito falhou Na hora que o Rodrigo Mostrou a escalação Eu falei Rodrigo, quem vai armar o time? Ele entrou com O Núbio Flávio O Carrara E o Dani O Dani Gol O Daniel Moraes Aí estava Com o Marzagão PV E Ceará O volante que mais chegava Perto dos atacantes Era o Ceará Mas não era na técnica Era na vontade Como o Zé Raimundo está Na vontade O time não tinha ligação Ô Roger E eu ressaltei na jornada Eu tive que Eu dei uma de comentarista Que sempre me ensinaram A Dilson Martins me ensina Narrador Narra E o comentarista Comenta Mas eu tive que falar E o Zé Raimundo concordou O Boa não fez força nenhuma Para ganhar do Vila Zé, eu estou falando Alguma mentira Não Não fez nenhuma força Para ganhar do Vila Boa administrou o resultado De 1 a 0 Desde os 5 minutos Quando foi o primeiro gol 4, 5 minutos Sei lá É Foi por aí No início da partida O Boa administrou Aquele 1 a 0 Não forçou a barra Era um time mais bem colocado Dentro de campo Muito bem fisicamente Muito superior ao Vila Nova E não teve Não correu risco Em momento algum Teve um lance Que nós Infelizmente Não passamos aí Foi penal Daqui a pouco Tem uns lances polêmicos também Polêmicos Então o Vila pode até reclamar Desse pênalti Que não foi marcado E foi penalidade Na nossa opinião Mas não mereceu o resultado Não mereceu nem o empate O empate mentirou Só registrar aqui Que nós falamos do Renan O João Otávio Grande João Otávio Parceiro nosso Está mandando aqui O Renan na própria noite Pediu desculpas A torcida pela rede social E fala aí Que a temosia do Nequim Bater todas as faltas E não deixar ninguém Bater as faltas Sendo que Até hoje Ele não acertou Nenhuma do gol Só na mão do goleiro Participando também O João Batista Boa noite Pela primeira vez Viu um time do Vila Nova Tão sem vontade de jogar Como no domingo No setor de meio campo Os jogadores do Boa Tinham tanto espaço Que poderiam fazer um churrasco Se quiserem Não tinha ligação Entre os setores E a linha defensiva Sempre muito recuada Não induziu o time do Boa a errar Jogando dessa maneira Temos que torcer Para o nosso Leão Não cair para a segunda divisão A opinião do torcedor João Batista Isso mesmo Torcedor Participa em via Sua mensagem 99955-8285 Nós vamos ao intervalo especial Na volta Tem uns lances polêmicos Será que foi pênalti? Você vai saber daqui a pouco Aqui na TV Banqueta Fica daí Que eu te espero daqui Até mais Hoje a gente vai falar Uma coisa muito séria Reciclagem é de jogar As coisas de vídeo Polícia As coisas de páscoa Os jornais Eles podem transformar Lixo em brinquedo Em carrinho Ou em boneco Ou em boneca de lata O lugar de lixo é na lixeira Reciclagem para salvar o planeta Apoio TV Banqueta Canal Cidadão Nova Lima e você O período de férias É uma ótima oportunidade Para colocar o cartão de vacinas em dia Principalmente quem for viajar A imunização contra a febre amarela Por exemplo É indicada para quem for se deslocar Principalmente para áreas de risco A principal medida para combate Da febre amarela É a vacina De acordo com a Organização Mundial de Saúde Basta uma única dose Para toda a vida Preconiza-se que 95% da população Deve ser vacinada Em Nova Lima Nós temos 96% Mas ainda assim É necessário intensificar Essa vacinação Estamos colocando À disposição De todo cidadão As vacinas Em todas as unidades básicas De saúde De forma gratuita Em 2017 Mais de 23 mil pessoas Receberam a dose da vacina Contra a febre amarela Em Nova Lima Uma cobertura vacinal De 96,2% Índice acima do preconizado Pelo Estado Que é de 95% Macacos e micos Não transmitem a doença E não devem ser mortos Pela população Pois servem de alerta Para o controle da doença A prefeitura Intensificou as ações De prevenção E controle Contra a febre amarela Disponibilizando Em todas as unidades básicas De vacinação A vacina Contra a febre amarela Além disto Os agentes de endemias Estão percorrendo Todas as casas Para eliminar Todos os focos Provenientes Do Aedes Previna-se Confira os endereços Das unidades básicas De saúde Horários para vacinação Em nosso site E vacine-se na UBS Mais próxima de sua casa Saiba mais Sobre as ações Da prefeitura Em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial E no Jornal A Cidade A terra só tem um pouquinho de água A gente liga Deixa a torneira Todo dia ligado Fecha, fecha, fecha Tem que pegar um balde Pegar a água Onde lava a roupa Aí lava o carro Eu cuido com muito carinho a água O planeta é lindo demais A gente não pode deixar ele morrer Apoio TV Banqueta Estamos de volta Torcedor titular Com o nosso programa Desta segunda Continue participando conosco Enviando sua mensagem WhatsApp 99955 8285 99955 8285 Mande sua mensagem Participe conosco Nossa fanpage Também liberada Entre lá Curta a nossa fanpage Mande sua mensagem Facebook.com Barra TV Banqueta Nós vamos aos lances Polêmicos agora Dessa partida Do Vila Nova Diante do Boa Ontem No Alçapão do Bonfim Na tela Para o titular Esse foi o lance do pênalti Que o Zé Hermano Falou Comentou Apenas um tiro de meta O outro goleiro do gol O goleiro do gol É no mesmo gol Aí é o goleiro do pênalti Pênalti claro Ali O Daniel Ali Olha onde o jogador O zagueiro levanta o pé Ele não abaixou a cabeça Foi falta O ato estava perto Viu o lance Olha o lance Então foi penalidade Incontestável É porque geralmente Ele não chega a tocar na bola No momento algum É porque geralmente Contém esse lance O pessoal fala Ele abaixou a cabeça Foi de encontro ao pé do jogador Mas olha lá Isso aí é uma graça Tem hábito que dá pênalti Expulsa o jogador Era penal Nesse lance era penal Aperrou e errou feio O diretor do Vila não Pode enviar esse vídeo Para a Federação Mineira Pode O problema é que Os pontos não voltam Infelizmente fica A denúncia contra o hábito Mas o Vila não Recupera o que precisava Que são os pontos Aí o Renan Dois tiros de meta A tira começou a pegar no pé dele É dizer Não dá para entender Quando ele errou Dois tiros de meta O torcedor É a torcida Estava satisfeita com o time E ele pagou o pato E a torcida do Vila É tradição Ela ser E que ser importante Foi nada na minha opinião A torcida do Vila É impaciente né Zermão Nós falamos antes da jornada Que é uma torcida Que não tem paciência Paciente Não aceita Quer ver o time em cima E outra E ela percebeu ontem Que o time Não foi Não jogou Não tinha inspiração A torcida sente A torcida É o termômetro Do time Aí a saída né A torcida protestou Lá na tela quente Que ficou mais próxima Depois do recuo Do alambrado ali né Ali Encheu Realmente E eu achei o preço Do ingresso Ontem salgado É e contra o Atlético Também já tem definição Já a gente fala isso Dos preços também Qual foi o valor ontem Ontem foi 30 reais inteiro Aí eu vou te falar Final de mês Janeiro é o mês O que? O camarada ele tem que pagar IPT ou IPVA IPVA Aí o cara tem que fazer É A lista escolar É matrícula São várias coisas Aí o que que acontece Tem um tanto de coisa Para o pai de família pagar Final de mês 30 reais o ingresso Ô gente Esse jogo é 20 inteiro E não é só 30 né Porque o torcedor Que vai a campo Ele tem Tem a cervejinha Tem um lanche Leva o menino Tem o picolé Não tem jeito 30 reais Para a torcida do Vila No início do campeonato Roger É um valor salgado Até porque já tinha Se o costume né Rodrigo Ferreira De um preço mais reduzido Como 20 reais O Gabriel acertou agora né Exatamente O público ontem Foi de 875 pagantes Renda de pouco Mais de 6 mil reais Quer dizer O Vila É prejuízo no jogo né Só a arbitragem aí Deu mais de 6 mil A taxa de arbitragem né Então o Vila Mais uma vez Pagou para jogar Tem esse detalhe também Agora Os ingressos Para quinta-feira No clássico Quanto o Atlético Já estarão à disposição Dos forcedores A partir desta terça-feira Preço único A diretoria do Vila Se reuniu Hoje também E definiu 30 reais Preço único Para os torcedores Do Vila Nova E do Atlético Também Claro com crianças Estudantes e idosos Pagando a meia entrada 15 reais Os ingressos A disposição a partir De segunda-feira Aliás de terça-feira Amanhã Amanhã Em Nova Lima Na loja Vila dos Esportes Na bilheteria 1 Do estádio municipal Castorce Fuentes E em Belo Horizonte Os torcedores do Atlético Vão poder comprar Vão poder comprar Vão poder comprar em Gabriel É, eu vou pegar o endereço Na sede Não, não vai ser na sede Não E os torcedores do Atlético Só compram em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Exatamente Em Nova Lima Vendidos apenas do Vila Apenas ingressos do Vila Apenas do Vila Nova Exatamente São 900 ingressos Os torcedores do Atlético Eles vão pegar no Postinho Alasca Avenida Bandeirantes Número 20 Loja 1 Na Anchieta Horário de vendas De 10 às 17 horas Na onde? É, no postinho Alasca Avenida Bandeirantes Alasca Número 20 Loja 1 E eu vou ser sincero Esse horário de 6 e meia Ô gente O torcedor que vai vir de BH do Atlético Pra vir ver o jogo O cara vai ter que sair de serviço Matou Por quê? A federação matou o Vila Nova Mas eu acho que vem a questão da Globo Pela iluminação do estádio municipal Que as suas fuentes Vem isso Pode ter certeza Mas eu vou falar com você Você pode rodar o interior aí Que a iluminação Mas não, audiência Você sabe Que essa rixa Entre aspas Já vem de muito tempo Com o estádio municipal Que as suas fuentes A gente sabe que tem estádio Muito pior do que o Alçapão Já que vai fazer O Vila foi muito presente Muito prejudicado Totalmente prejudicado Esse ano Eu não gosto nem de levar Essa polêmica Porque eu particularmente Ainda acho Que os jogos do Vila Contra o Atlético Cruzeiro Podem ser fora de Nova Lima Não como foi o ano passado No Mineirão Ou como foi o ano retrasado Desse aí No Independência Retrasado Mineirão e Independência As taxas são muito altas Para o Vila Nova O Vila deve levar Os seus jogos Contra Cruzeiro e Atlético Leva para a Arena do Jacaré Eu estou cansado de falar isso É uma taxa baixa Principalmente se o jogo For no domingo à tarde E a torcida de Cruzeiro e de Atlético Vai comparecer A torcida vai comparecer Agora Esse ano Voltando ao normal O Vila foi prejudicado Porque o jogo do Atlético aqui Fizeram um esforço Tremendo Para que o Vila pudesse Voltar a jogar em Nova Lima E jogam o jogo Na quinta-feira Seis e meia da tarde Como você falou Seja por iluminação Pelo que for Matou Totalmente prejudicial O cara que for vir para Nova Lima O cara que for vir para Nova Lima Para esse jogo Ele vai ter que sair de casa Quatro horas da tarde E quem está trabalhando Fora de Nova Lima Para ver o jogo Não vai conseguir chegar Chegou no BH Shopping ali É aquele caos Tudo, tudo A sorte é que não vai estar tanto Porque estamos ainda Em férias escolares Mesmo assim O trânsito é caótico A região do BH Shopping Sinceramente Eu não Essa desculpa De iluminação Eu não vou aceitar Eu acho que o jogo Ele tinha que ser Pelo menos errado Sete e meia da noite Era o horário previsto antes Era o horário previsto antes Já se o jogo vai ser aqui No mínimo No mínimo Alugar a torre de iluminação Está colocando do jeito Que tem que colocar Tudo que a Globo pediu Eu acho que Esse horário de jogo De seis e meia É ruim até para a Globo Em questão de audiência É muito trabalhador voltando É ruim até para a Globo Também a audiência É verdade Entendeu? Então eu Vamos lá Complemento Novecentos ingressos Para o sido atlético À disposição Três mil e quinhentos Ingressos À disposição Dos torcedores do Vila Está importando a informação Com o Rodrigo Ferreira Que além dessa informação É trazer outros destaques E outras notícias Durante o boletim do Leão Diariamente No jornal Banqueta Bom Nós vamos agora Trazer Marcelo Tchê Falando conosco Aqui no Banqueta Esporte Sobre esta derrota Do Vila Nova A segunda No estadual A nossa dificuldade A nossa dificuldade Foi ter tomado o gol Sete minutos Cinco, sete minutos Do primeiro tempo Querendo ou não Eles vieram por uma bola Acharam esse gol Claro Uma jogada trabalhada deles Um grande chute de jogador deles Acertou o gol Infelizmente Isso desmontou Praticamente assim A nossa equipe Mas o pensamento É avançar É avançar É mudar a estratégia É querer algo a mais O que deu hoje Pegar os pontos fortes Que nós tivemos Nesse jogo Tivemos mesmo Pegar esses pontos fortes Ajudar Ajustar Juntar a nossa equipe E vamos pra frente Que eu tenho certeza Que só nós podemos Sair dessa situação No segundo tempo Teve uma outra postura No primeiro tempo O time estava Meio ansioso Perdendo o tiro de meta Criando poucas jogadas Se soltou mais Na etapa complementa A questão é da confiança É o que eu disse É tomar o gol cedo Isso é horrível Porque querendo ou não Eles colocaram Uma linha de seis lá atrás Todo mundo vê o jogo Vai ver que O atacante deles Pela beirada Estava acompanhando Voltando e voltando tudo Acharam o gol Acharam o gol Um gol bem feito E colocaram Todo mundo lá atrás Mas É sair dessa situação Só nós podemos fazer isso E agora O Vila vai buscar Uma reabilitação Contra o Atlético Um forte adversário Da capital Um clássico Novamente jogo aqui em Nova Lima Próxima quinta-feira Como que você acha Que um jogador Mais experiente aí do grupo Um dos mais experientes Possa fazer com que o Vila Possa recuperar Nesse jogo importante É o pensamento O pensamento forte Que só nós Podemos utilizar Atirar o Vila Dessa situação Respeitar o Atlético Uma grande equipe Um time de Série A Com jogadores fantásticos Mas nós temos O nosso valor também Não é porque Perdemos dois jogos Que estamos totalmente Desvalorizados Não É aí que surgem As grandes equipes Que começam a sair Dessa situação Se nós abaixarmos a cabeça E olhar que é o Atlético Já era Três pontos para isso Nós pensamos assim Mas se não Colocar o pensamento Nós podemos Podemos Iremos conseguir Eu creio nisso Nós iremos sair Dessa situação Isso é fato É como eu disse E volto a repetir É o pensamento A motivação Que muda as coisas É tomara que a motivação Venha realmente Ito Roque Chegando conosco Em sua entrevista Coletiva Falando claro Dessa derrota Do Vila Nova Para o Boi Já pensando no próximo jogo Contra o Atlético Na quinta-feira Com transmissão Da TV Banqueta É você bem disse Na segunda etapa A equipe nossa Sobressaiu Sobre o adversário Mas eu costumo dizer Que futebol é detalhe Mais uma vez Tomamos um gol bobo No início do jogo Tivemos o jogo todo Para fazer a situação De empate E posteriormente Fazer a virada Não conseguimos Cria muito pouco Principalmente na primeira Etapa No segundo tempo Melhorou Principalmente No setor De chegar um pouquinho Mais pelas beiradas Do campo O Tieto De um lado O Nequinha E depois o Dudu Pelo lado direito Nós até conseguimos Chegar pela beirada Do campo Mas faltou Ser um pouquinho Mais agressivo Um pouquinho Mais incisivo Para que a gente Pudesse converter Em gols O Tieto Feito na sua opinião Ito Você mudou A estratégia do time O Valdanes Saindo E entrando O Núbio Com três atacantes Sim Com três atacantes É nítido Que você Fica Você tem uma amplitude Maior do campo Tendo dois extremos Um do lado direito Um do lado esquerdo Jogador de origem Da posição Mas na segunda etapa Com a entrada Do Norton Também É lógico Que o adversário Facilitou essa situação Para a gente Porque ele foi todo Fez uma linha Bem baixa Isso facilitou A gente ter a posse De bola E chegar Aquele falso Ofensivo Porque a gente Não conseguia Entrar na Defesa adversária Tentava entrar Às vezes Com algum lançamento Com alguma bola Enfiada Mas a defesa Era muito próxima Da linha De gol Deles Então era difícil Você entrar ali Ali caberiam Situações individuais Um drible Situações de penetração De infiltração Tava difícil Então a gente Tinha que ser Um pouquinho mais incisivo Principalmente Nas jogadas individuais Como já recuperar O grupo Já que na quinta-feira Já tem um Atlético Aqui também em Nova Lima É só tem uma maneira Eu falo que Você consegue superar Qualquer situação Trabalhando E é o que nós vamos fazer Vamos trabalhar muito Analisar os nossos erros Ver onde a gente Tem que melhorar Principalmente No primeiro tempo Nós não fomos Um time bem compacto Isso faltou muito Nós perdemos muito A segunda bola Então isso Não pode acontecer Principalmente na quinta-feira Contra uma equipe De um nível elevadíssimo Então nós temos que Trabalhar muito E é o que nós vamos fazer Para esse jogo E o apoio da torcida Também será de fundamental Importância Para este compromisso Difícil contra o Atlético Com certeza A torcida Que compareceu hoje Apoiou Infelizmente nós Dentro de campo Não fizemos a nossa parte Mas a gente espera Sempre contar com o apoio Agora aí A gente viu O Ceará Lutando bastante Finalizando O próprio Marzagão Tentando Mas a gente está vendo O Daniel Moraes Também buscando Se esforçando E o time do Vila Está tendo aquela dificuldade Mais de criação A bola Os atacantes estão Esperando A bola está chegando Com a dificuldade É aquilo que eu falo No primeiro tempo Tivemos uma dificuldade maior No segundo tempo Melhorou Com a entrada do Norton E depois mais Para o final do jogo Norton e Valdane Junto Mas como eu falei Facilitou essa situação Porque o adversário Fez uma linha muito baixa Então a gente Tinha posse de bola Nós não sabemos Se com essa mesma formação E a equipe adversária Marcando pressão Se a gente conseguiria Também ter esse nível De jogo Que nós tivemos No segundo tempo Mas é como eu falei Nós vamos trabalhar Em todas as situações Em todas as variações Para que a gente possa Voltar Voltar Não Começar a pontuar Na competição Depois de dois tropeços Você vê a possibilidade A diretoria Parece que está trabalhando Os bastidores Imbuindo aí Talvez de reforçar Mais a equipe ainda É um pedido seu Ou está aguardando ainda O trabalho da diretoria Não É uma coisa nítida Que a gente precisa Por exemplo Nós só temos o Daniel Moraes Como centroavante Nós não temos Uma peça de reposição Naquele setor Então seria muito importante Que a gente trouxesse Uma peça Até como reposição Até como necessidade Durante o jogo Então será muito importante Ok Aí portanto O Roque falando conosco Aqui em nosso programa Tomara né Ito Que o Roque O que o Vila Consiga E você também Ito Esta recuperação No Campeonato Mineiro Já na próxima quinta-feira Diante do Atlético Nós vamos daqui a pouco Trazer essa informação Das três contratações Do Vila Nova Mas antes Gabriel Vamos a participação Do torcedor titular Está mandando mensagem Para a gente Tem muita gente Mandando aqui Quem mandou aqui Foi a Luana Melo Que está lá no Bicame Falando que adora o programa Ao lado da sua mãe Juliana E da sua avó Denise Quem mandou aqui também Boa noite Gabriel Deixo aqui um grande abraço A vocês Rodrigo E especial A meu grande amigo Zé Raimundo O Vila deixou Passar duas oportunidades Nesses dois primeiros jogos Poderia estar com No mínimo Dois pontos Mas agora Tem uma pressão Para os próximos jogos Que não serão fáceis Briga feia pela frente O nosso grande amigo Edi Castanheira Grande Castanheira Ex-dirigente do Vila Nova Sempre acompanhando Acompanhando o trabalho Da TV Banqueta Grande abraço E aí pro Castanheira Falou a verdade Viu Castanheira O bicho está pegando Grande abraço Ao Castanheira Bom Rodrigo Ferreira E essa é a informação 13 reforços Chegando ao Vila Nova A diretoria do Vila Ainda não anunciou Vai anunciar amanhã Roger Luiz Podemos apurar O atacante Leozinho Está voltando Ele esteve para vir Para o Vila No início do campeonato Não sei o que houve Não houve um acerto A diretoria do Vila Não conseguiu um acerto Com ele Mas Leozinho Está voltando Outro atacante Que está vindo É o Ricardo Lobo Atacante 33 anos Estava no Joinville Já atuou no futebol Japonês Então Está vindo do Joinville Ricardo Lobo 33 anos É o centroavante Que está chegando E o outro É o O lateral esquerdo Porque o Vila Perdeu o Thiago Pereira Aliás Está em litígio Ainda Não sei o que vai acontecer Ele recebeu a proposta Da ORT Certo é que não deve Jugar mais no Vila No entanto O Maninho Lateral Chama Carlos Wagner Maninho Então o lateral Estava no Anapolina De Goiás Está chegando também Para reforçar Ser uma das opções Do Ito Roque Na lateral esquerda Sabe que o titular É o Marcelo Tchê Então o Maninho Está chegando Juntamente com O Ricardo Lobo O atacante E o Leozinho Que está voltando O Vila Agindo rápido Agora Mas É aquela Situação Desde o jogo Contra Siderúrgica Que a gente já via A necessidade Daquele amistoso Da necessidade Que o Vila Precisava De reforço O Ito Roque Principalmente O Armador O Armador O Armador O Armador O Armador O Armador do Leozinho No Campeonato Mineiro Do Ano Passado Aliás O Fim do Mineiro Do Ano Passado Tem tudo O Armador do Zé O Armador do Zé Para quem sabe Ser este jogador Que o Gabriel disse Em nosso programa Que faça a ligação Do meu campo Ao ataque Tem tudo É o jogador Que o Vila Está precisando Precisou ontem E é o homem Que o Vila Precisa Para poder tentar Melhorar a coisa Do meio de campo Para frente Então tomara Que o Leozinho Chegue Como fez o ano passado Faça um bom campeonato E dê uma Uma melhorada Que o Vila Necessita O Norton Até entrou bem Gostei dele Eu falei Nós vamos de bate pronto A próxima rodada Já com o chutômetro Quadro final Sempre aqui do nosso programa Segundas-feiras Vamos lá Gabriel Os jogos América e Tupi Minha opinião 3x0 com a América Acho que a América Ganha também 2x0 É um placar Bacana É 2x0 Para a América Coelho vence 1x0 Próximo jogo Boa Esporte Democrata De Governador Valadares 2x0 Boa Zé remoto Acho que o Boa Vence também Vence por 1x0 Dá para o gasto 1x0 Para o Boa Bom para o Vila Bom para o Vila Vamos torcer para o Boa 1x0 Boa Para mim o Boa Vence 3x0 Outro jogo Caldense e Tombenci Um bom jogo Grande jogo Bom jogo Acho que dá Caldense 1x0 Zé remoto Também Acho que o Tombenci É um bom time Mas acho que a Caldense É superior Vai dar Caldense 2x1 Rodrigo Posso de Caldense? Posso de Caldense Acho que vai ser empate 1x1 1x1 E se fosse Tombenci? Se fosse Tombenci Aí o Tombenci Acho que ia ganhar Para mim é que a Caldense Vence 2x1 Outro jogo Gabriel Patrocinense e o RT 1x1 o jogo Zé remoto Acho que o RT ganha da Patrocinense Mesmo o jogo sendo em patrocínio O time da RT é melhor Já provou isso Acho que o RT ganha 1x0 Rodrigo O RT e? Patrocinense Lá em Patrocinense Lá em Patrocinense Lá em Patrocinense Já ganhou o Tombenci Lá em Patrocínio Difícil, né? Mas o RT está bem, né? O time é bom Mas o empate ali também Beleza Para mim também empate 0x0 esse jogo Vamos lá Cruzeiro e Uberlândia 1x0 para o Cruzeiro Zé remoto Joga no Mineirão Mineirão Acho que o Uberlândia tem um bom time Mas o Cruzeiro vence Com uma certa facilidade 2x0 Rodrigo Tony Bala está em Nova Lima E disse que o João Paulo É o jogador mais querido lá do Uberlândia O filho do Pirulito Um abraço lá para o João Paulo Muito querido lá O João Exatamente A gente sempre torce para o João, né? Que bom Mas eu acho que Os times da capital Quando o interior A gente tem que torcer para o time da capital Porque Ajuda o Vila, né? Isso aqui é a verdade 2x0 para o Cruzeiro Você torce para o time da capital E o Cruzeiro vence? É lógico O Cruzeiro é O Vila luta contra os times Muito bem Ah, tá Agora sim Você explicou direito Beleza Para mim também o Cruzeiro vence 2x0 Vamos lá, Gabriel Próximo jogo Vila Nova e Atlético Esse não corre não, gente Esse tem que ser certo Vila Nova e Atlético 1x0 para o Vila Ô, gente Ô, Alberto Simão Pega esse vídeo Mostra os jogadores Ele está doido Para soltar a vinheta Dos gols E eu estou doido Dois jogos sem narrar Gol do Vila Tá quietinho Gol do Vila Gol do Vila Não, eu quero A emoção Balançar aquela cabine Com o gol do Vila Vamos lá, 1x0 para o Vila Nova Chama a vinheta Chama a vinheta do gol aí Para o torcedor ver Vai lá, titular Oh, Leão Essa pegada aí Que nós vamos Quarta-feira Se virou Nossa Senhora do Pilar Abençoar Vamos lá 1x0 para o Vila Nova Eu quero sacudir a cabine Do Alçapão do Bofins É, Raimundo? Sacode muito não Que eu vou estar lá também Bem, depois dessa vinheta maravilhosa Depois dessa emoção toda Acho que o Vila vai se recuperar Vai pegar o time alternativo do Atlético Só que não vai ser 1x0 não Você vai narrar dois gols 2x1 para o Vila Vila vence 2x1 Rodrigo Ferreira Eu também acho 2x1 Concordo com o Zé Raimundo Carrara e Daniel Moraes 2x1 para o Leão Para mim o Vila também vence Este jogo contra o Atlético 2x0 para o Vila Nova Nesta quinta-feira Então fechamos a rodada A próxima terceira Do Campeonato Nele E o nosso programa Está se encerrando Gabriel, até a quinta-feira Se Deus assim nos permitir Nesta transmissão Entre Vila Nova e Atlético Boa sorte ao Vila Nova Diante do Galo Acho que o Vila tem tudo Para vencer essa partida Né, Gabriel? Muito bem, Roger Boa noite telespectadores Boa noite Nosso Jessel Nosso Eli Rodrigo Zé Raimundo Meu grande amigo Rod Vamos com tudo Quinta-feira Estou gostando O pessoal está elogiando A nossa jornada A audiência Assustadora Esse ano Da TV Banqueta E quero ir com emoção Sempre com loucura e emoção Nós vamos para a quinta-feira E mais uma jornada Vai da Vila Nova Torcedor Paciência com o Vila Pelo amor de Deus O que temos para jogar é isso Se o Vila não apoiar Se a torcida não apoiar Jogadores amanhã vão para outro time Mas a instituição Vila Nova fica Então vamos com paciência Vamos apoiar até os 90 Depois se não der certo Pode conectar Mas os 90 minutos Vamos apoiar Pavilhão cantando os 90 Como sempre Vai dar certo Vamos juntos com o Vila Nova E lembrando que a TV Banqueta Transmite este jogo para vocês A partir das 6 horas da noite Claro, como se fosse uma rádio Mas com todas as plásticas aqui Em áudio e vídeo Para vocês aí de casa Toda emoção do Vila Nova Aqui no canal 6 da NET E também no tvbanqueta.com.br Zé Raimundo, muito obrigado pela sua presença Mais uma vez Em nosso programa Você comentou muito bem Ontem a partida do Vila Diante do Boa Expectativa que o Vila Possa ser diferente Contra o Galo Obrigado vocês Por mais essa participação Participar com essa Juventude maravilhosa Aqui da TV Banqueta Turma boa Equipe Muito competente E é sempre um prazer Participar desse programa E falar com a torcida do Vila A expectativa é boa O time não jogou bem O time não se apresentou bem Mas a nossa torcida É para que a recuperação Já comece na quinta-feira Na noite, né? De quinta-feira Início de noite E que o Vila possa vencer E aí tudo voltará ao normal O Vila vai partir aí Para a classificação entre os outros Se Deus quiser Vamos torcer para o Vila Nova Começar o campeonato Na quinta-feira Grande Zé Raimundo Rodrigo Ferreira Tem que estar em cima do lance Quem sabe na quinta-feira Com uma vitória do Vila, hein, Rodrigo? Correto O Roger Luiz Tem que estar em cima do lance, né? Lembrando que amanhã tem mais Boletim do Leão, né? Às sete e meia Todos os dias tem Boletim do Leão No Jornal da Banqueta E na quinta-feira estaremos Nessa grande jornada esportiva Com a equipe da TV Banqueta Reserva o meu salgado lá, hein? Ah, pode deixar Vamos dar um jeito lá de reservar E a água mineral também Isso mesmo Um abraço a todos E até quinta, né? Com a vitória do Leão Com certeza E que a torcida possa aí Acreditar, né? Incentivar Porque vai ser um bom jogo, né? Um clássico Desde 2014 Que não tem um clássico aqui em Nova Lima Então A torcida possa aí Comparecer Incentivar o Vila E os jogadores do Vila Com muito empenho E determinação, né? Depois da conversa de hoje Com certeza vão estar Com outro aspecto Outro astral, né? Para este jogo de quinta-feira Isso mesmo, Rodrigo Ferreira E agradecemos principalmente A você de casa Com mais uma grande audiência Que esperamos Na próxima segunda-feira Às 8 da noite ao vivo Com o nosso programa novamente E claro A transmissão da TV Banqueta Não se esqueça Quinta-feira A partir das 6 horas da noite As emoções de Vila Nova e Atlético Com Gabriel Nogueira Rodrigo Ferreira Fred Sartre O nosso Gessé O Eli Todo-te-maço Da TV Banqueta Envolvido neste jogo do Galo Contra o Vila O Vila, quem sabe Conseguir uma grande vitória Diante do Atlético Despenando o Galo Aqui no estádio municipal Castor Cipuense Muito obrigado E vocês possam ter o resto De segunda espetacular E claro Uma ótima semana Vila Nova Vila Nova Tu és o Leão do Bom Fim Vila Nova 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 Vila Nova